Oi galera, e começando mais um vídeo pra vocês, sou eu aqui, o LucaSplayer11 Uh, vamos aqui galera, galera, hoje eu vim a mostrar um jogo pra vocês que é muito foda, muito foda, muito foda Eu vou botar nele aqui pra vocês verem É de emulador, galera, lembrando, é de emulador Vamos ver vocês, vamos ver galera Tá lentinho Deixa eu adiantar daqui galera Dragon Ball, Shinbundokai É novo galera, eu baixei em Jagorinha, galera Shinbundokai Tem mod, galera, nele, tem mod, tem mod Eu vou deixar o link aí pra vocês abaixarem na descrição, galera, é nóis aí Link do download na descrição Olha aí galera, como ele é Tá abrindo pra testar Eu baixei o servidato pra ele, galera Vou deixar o link aí do servidato aí na descrição também, galera Olha Vou deixar o link aqui pra vocês vão ver, galera, como eles são Goku Goku no Kaioken Deus Super Saiyan Deus Goku no Super Saiyan 2 E Goku no Super Saiyan 3 Gohan Gohan do futuro Super Saiyan Quer dizer, quer dizer, que não é Gohan do futuro não, galera, me desculpe Gohan do futuro Vegeta 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 Super Saiyan 1 Vegeta Super Saiyan 2 É nóis, galera Trunks Olha galera, que você pode ver Tá o nome Trunks, mas ele é o Gonjeta adulto Gonjeta Super Saiyan 3, galera Kuririn, mas não é Kuririn, Goku Deus Super Saiyan Deus, galera Piccolo Piccolo na transformação da fusão do Sr. Kami Freeza Android 18 Mas você pode ver que não é ela Parece a Bulma, né Parece a Bulma Olha isso aqui, galera Não é Cell Eu sei disso Madim bum gordo Kid bum Não é Dabra Cola E Brog Espeçadinho Espeçadinho É nóis, galera O servidato na descrição O download desse jogo na descrição E o download do PPSPP Direto da Play Store É nóis, aí E o link também do download É pelo site Medivoram Respeçadinho